Oi, amigos, tudo bom com vocês? Espero que sim. Bora fazer comigo esse almoço de hoje, que vai ter bastante legumes. Olha aqui já a couve. Eu vou colocar, vou usar também aqui a azeitona e vou completar essa maionese de ontem. Vou colocar de novo cenoura, né? Vou cozinhar e olha ela aqui, já na panela, bonitinha, já na água, no fogo, na água quente. E vamos em frente. Agora eu vou cortar a couve. Bora lá, rapidinho, picar essa couve aqui, porque ela já tá ficando amarela, né? Cortar bem, fininha. Ou não, a gente começa a cortar fininho, daqui a pouco, e esquece, né? Fica cansado, começa a ficar mais larguinhas, né? As tirinhas. Assim, eu gosto muito de fazer couve, gente. Eu gosto porque, caso que é assim, você tem que lavar, tem que separar, depois você tem que lavar folha por folha, frente e costa, né? E, nossa, eu acho muito chato. E depois ainda tem que preparar a panela, o óleo, né? E fritar essa couve, e fritar, deixar ela bem. Então, couve pra mim e carne, parece que são a mesma coisa. Pelo menos a carne tem uma vantagem, porque a carne, você pega muita expressão e ela fica lá cozinhando. A couve, nossa, tem que ficar de olho, senão torra, né? Então, eu acho chatinho. Finalizados aqui, ó. Que beleza. Vamos agora para a maionese, que ficou pronto aqui. Então, eu vou acrescentar mais na maionese de ontem. Vou colocar a azeitona. Essa tem caroço. E eu também não vou tirar o caroço. Assim. E aí E aí E aí Agora é a vez da couve E agora vamos fazer o superfície de caldo Agora vamos lá, já tem que ter feito E agora vamos fazer o superfície de caldo Colocar o sabor ali no tempero de fofinho, tá? Eu adoro o tempero, ó. Pronto, gente, já finalizei tudo, olha aqui o arroz, o feijãozinho, esses dois são de ontem, já tinha feito, só esquentei. E o peitinho, olha aí que gostoso que ficou esse peito, tá perfumado, gente. As saladas maionese, bonita demais, e a nossa couve com cenoura. Tchau!